Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Diego, tá bom? Gente, continuando com as nossas atividades, a gente vai falar o que a respeito hoje? Hoje a gente vai falar sobre alongamentos dinâmicos, tá bom? Alongamento nada mais é do que uma forma de você preparar a sua musculatura para o treino, claro que o alongamento ele está mais voltado para flexibilidade e para amplitude, então você está buscando uma extensão maior do seu movimento, beleza pessoal? Então, prepara aí que a gente já começa, tá? Então a gente fala dos alongamentos dinâmicos, tá bom? Então, nada mais é do que? Movimentos que buscam a amplitude total da sua articulação, total ou mais perto do total, tá bom? Que vão te ajudar nos exercícios, vão te ajudar no ganho, vão te ajudar na postura e vão te ajudar muito na execução dos exercícios, na melhor qualidade do movimento, tá bom? Então a gente vai começar com um alongamento dinâmico, isso aqui ó, ele serve também como aquecimento, mas aqui o que que acontece? Eu vou focar em estender ao máximo as minhas articulações, mas aqui eu vou começar com as mãos, normalmente você vai fazer isso aqui, você fica assim ó, não, vai alongar ele ao máximo, alonga bem e volta, alonga bem e volta. Além de ele estar aquecendo, ele está trabalhando essa estrutura na sua amplitude máxima, tá bom? Então o primeiro que a gente vai fazer são esses, são os alongamentos aqui, um alongamento e um aquecimento para as mãos, tá? Então ó, você vai fazer 15 vezes esse movimento, tá? Fecha bem com força, afasta os seus dedos o máximo que você conseguir, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, vou ficar de perda pra vocês perceberem, tá bom? Você vai dar uma inclinada e você vai jogar o seu braço pra frente, acima da linha da sua cabeça, pra frente, acima da linha da sua cabeça, tá bom? O que que você está alongando aqui ó? Você está alongando e contraindo a musculatura das suas costas, tá? Então ó, sempre é importante fazer esse tipo de movimento antes do treino, principalmente você que está um pouquinho enferrujado, É essencial pra você ter um treino bom, você evitar bastante lesão, tá bom? Então, fiz aqui, agora movimentos laterais ó, mesma coisa, o que que eu estou fazendo? Eu estou preparando meus ombros pro treino, tá bom? Estou trabalhando ele na amplitude máxima aqui ó, claro que a gente consegue fazer aqui ó, acima da cabeça, tá bom? Então ó, um alongamento dinâmico, por quê? Eu já estou simulando o próximo possível movimento que eu vou fazer durante o treino, eu já estou preparando a minha musculatura, tá bom? Agora ó, o braço só, vai fazer esse movimento, tá? Lubrificando a articulação do seu ombro, preparando ela propriamente pro exercício, tá bom? Isso aqui pra quem joga, pra quem faz algum esporte, principalmente esporte de armeço, Vem de bola, se você joga no gol, você vai lançar uma bola, dependendo do exercício, É importante você fazer, você pensar bem nessa atividade antes, e já exercitando, tá bom? Ó, mais um movimento de mutação, tá bom? Pode ver que eu estou alongando ele, é o máximo que eu consigo, tá bom? Isso, contei 10, Isso, aí beleza, e agora peitoral, ó, mão aqui, faça seu braço e fecha, faça seu braço, Você pode perceber, isso eu falei em outra aula, em que essa relação dos músculos agonistas e antagonistas, O que é que acontece? Depois a gente vai passar um treino só sobre isso, Enquanto eu estou alongando a musculatura do meu peitoral, Automaticamente eu estou controlando a musculatura das minhas costas, e vice-versa, Quando eu fecho, está expandindo a minha escápula, O meu trapézio está sendo expandido, tá bom? Tá, ó, para vocês perceberem, ó, Aqui eu estou fazendo, aqui, estou alongando minhas costas, E aqui eu estou alongando o peitoral, tá bom? Vocês percebem como não tem como você trabalhar separado, Os músculos agonistas sempre trabalham em conjunto, tá bom? Agora, ó, balança a cabeça, tá? Devagar, por isso que eu já faço para você, Acaba tendo uma confusão, tá? Olha para um lado, olha para o outro, Tá? Vai segurar, diferente de um alongamento simples, Que você só puxa, mantém a posição, Alongamento dinâmico não, Você sempre vai estar fazendo movimento, Você vai manter o ritmo, Você não vai trabalhar com exometria, tá bom? Agora aqui, ó, Tríceps, ó, encostei ali na minha nuca, Segurei um pouco, Voltei, Encostei ali na minha nuca, Voltei um pouco, Tá bom? Contou uns 10, Tá? Novamente, Vamos contar mais 10, Tá bom? Fazendo esses alongamentos, Gente, O que vai acontecer? Sua musculatura já vai estar bem aquecida, A musculatura bem aquecida, Te ajuda no rendimento, Te ajuda no desempenho, Na performance boa do treino, Tá bom? Então, sempre importante, Independente do clima, Independente do seu tempo, Deser, Eu tenho pouco tempo para treinar, Se aquece, Eu falo, Com, Experiência própria, Por ter ido treinar, Sem me aquecer, Por ter ido fazer algum esporte, Alguma prática, Mais excessiva, Alguma coisa mais pesada, Sem me aquecer, E me lesionei, Tá bom? Então, É uma dica, Porque é importante, E eu falo para vocês, Porque eu já passei, É muito ruim se lesionar, Durante o treino, Porque você vai ficar um bom tempo, Sem treinar, Você vai ter que esperar melhorar, E quando você melhora, Você nunca volta, Naquele ritmo, Você sempre vai, Ter decaído um pouco, Porque, Perder o tempo de treino, A lesão faz, Sua musculatura não enfraquecida, Beleza pessoal? Esse é o recado de hoje aí, Um abraço, E até a próxima aula, hein?